Por mais que eu tente evitar, por mais que eu tente esquecer, por mais que eu tente acreditar Que já superei você, não dá pra evitar É torturante não saber, mesmo sabendo que você pensa em mim ou já me superou Que tudo aquilo que um dia a gente planejou, de nada adiantou Por que me sinto menos homem por pensar assim, a cada dia que se passa mais infeliz Meu coração e minha mente se contradiz, queria por um fim que terminasse ali Queria muito nunca ter conhecido você, me culpo tanto por ter deixado acontecer Você marcou a minha vida mesmo sem querer, e agora que se foi, não consigo esquecer O meu coração não quer aceitar, mas tenho que seguir em frente Até entender, até entender, que tu não vai voltar Sangrarei e sangrará Sangrará intensamente O meu coração não quer aceitar, mas tenho que seguir em frente Até entender, até entender, que tu não vai voltar Sangrarei e sangrará Te juro Te juro Te juro Tenho tentado te esquecer Te juro Tenho tentado te esquecer Te juro Tenho tentado te esquecer Te juro O meu coração não quer aceitar, mas tenho que seguir em frente Até entender, até entender, que tu não vai voltar Sangrarei e sangrará Que tu não vai voltar Que tu não vai voltar Tão ativado Até instagram Ói